Graças a Deus, as coisas em Deus são muito simples. Quando se fala das leis de Deus, se fala das leis eternas, das leis naturais, das coisas mais simples que se existe. Aquele que sabe que dentro de uma semente há todos os elementos para a formação de uma vida, sabe que tudo que está dentro dele, também há condições de se resolver, de fazer qualquer coisa na vida. Ação e reação. Se não há uma ação, não haverá reação. Mas isso é constante. Isso não pode ser apenas quando temos nós, nossas necessidades. Aqueles que conhecendo as leis, vivendo sobre sua tutela, conseguem viver melhor, conseguem ficar melhor, conseguem resolver primeiro todos os problemas que aparecem. Para isso, faz-se necessário uma disciplina. Sem disciplina, sem convicção. Em tudo que você procura, você não consegue retorno. Se existem problemas, porque existem falhas na conduta do dia a dia, das coisas que você quer conquistar. Algo você não está fazendo bem e nem está fazendo direito. Quando você busca em Deus respostas, claro que as respostas vêm de uma forma pela visão espiritual, aos problemas materiais que vocês têm, os espíritos enxergam aquilo que vocês não veem e conseguem perceber o que está atormentando a sua mente, seu coração. São coisas que você não sabe fazer, são coisas que você não fez. Ou se fez, não fez, como é necessário que se faça. Para se trabalhar essas boas vibrações, é necessário ter boas vibrações. Só que para se ter boas vibrações, não é fazer e achar que tem. O que cria isso em nós é a nossa conduta, a nossa mente, nossa alma, é a nossa naturalidade, a nossa forma de ser e de viver. O aprendizado, ele vem conforme você está pronto para aprender. A vida vai lhe sorrir de acordo com que você ficar pronto para que ela possa lhe apresentar um novo caminho. Uma coisa eu vos digo. Aqueles que seguem os ensinamentos, resolvem os problemas primeiro. Aqueles que nada fazem, também não conseguem resolver. E são aqueles que não conseguem fixar-se em nada. As coisas estão sempre ruins. E sempre há apenas perguntas, perguntas, perguntas. Uma das coisas que precisa se ficar claro é que o espírito não pode mudar o seu livre-arbítrio. O espírito não pode escolher nada para você. O espírito não pode escolher sua profissão como ele não pode escolher seu emprego. Mas nós ensinamos cada um como cada um se resolver de dentro para fora pelo estágio de paz e felicidade que se tem que conquistar para que você busque algo que te complete. As coisas acontecem naturalmente. Mas tem que partir de você. Para que você nunca fique dependente de ninguém. Para você guiar a sua vida. Mas buscando sempre a ajuda necessária para se manter ativo no caminho que você quer ter. A escolha é sempre sua. O que o espírito faz é tirar o mal que há em você. Seja ele físico, seja ele espiritual, não importa. O espírito ajuda você a reestabelecer o seu estado de consciência para que você reconheça quem você é, o que você consegue fazer, o que você pode fazer. Não adianta você querer ter coisas que você não consegue manter. Não adianta você querer ser algo que você não consegue ser. Por isso, cada um tem que procurar o aperfeiçoamento de acordo com as coisas que deseja alcançar. O estudo se faz necessário. A fé sempre presente. A disciplina é a normativa da vida. Faça a sua parte. A nossa vocês não precisam fazer. Mas a sua parte, aquilo que você recebe de ensinamentos, faça. Pois se não fizer, torna-se difícil o espírito continuar querendo te ajudar. Nós não desistimos. Mas coisas que poderiam demorar alguns dias, às vezes demoram-se meses, anos, tudo depende de você. nós podemos ajudá-los. Só é preciso que cada um permita que essa ajuda se instale em vocês. Deus bendiga a todos. parabéns. Obrigada.